Música Música иса A置chi E aí, meus amigos, estou na nossa, ok? Vocês que querem comer um grande frango, salhem na mesa, dividam-se, não estão bem, a noite está para a nossa conta, sem frango na mesa,sem a amikissur, sirva-se à vontade,rem chaurinha, e isto vai ser durante a noite, até o número cinco estigues mais, ok? E vai! E vai!